A leveza do teu sorriso me fascina São de brancas e pequenas miçangas Amostras suaves Contidas no teu sorriso gracioso Gostoso O teu sorriso amor Delineado por finos lábios Lindos Ah que delícia é te amar na leveza Desse sorriso tão gostoso Que me fascina Me deixa Tão, tão, tão apaixonado Que por hora só posso dizer como é bom ser fascinado por tão lindo e belo sorriso Poderia eu até escrever uma canção de amor Romântica Uma música que falasse desse lindo sorriso Esse sorriso tão puro, tão meigo Dessa boca tão gostosa Desses beijos Ah que me atiça uma alma ao desejo Que faz fluir nos poros de minha pele Sim, meu amor O aroma De um homem que te busca Que busca o teu sorriso Tão leve e tão puro Tão leve e tão puro Um verdadeiro paraíso Sim, minha doce angelical Mulher Perfeita Perfeita em todos os sentidos Minha linda vida Dona desse sorriso que me fascina Te escrevo Te escrevo muito mais que uma canção de amor Te escrevo palavras Palavras carregadas de carinho Carregadas do mais puro e singelo desejo O desejo De ter esse sorriso tão lindo Tão perfeito Carregado desses lábios Tão perfeitos Ah, meu bem Te quero Te quero Não só por esse sorriso lindo Mas por ser quem tu és Uma doce mulher Uma menina na alma Ah, tão linda Que chega e brilha Sim, meu amor Quero tanto você Do meu lado Para sempre Para sempre Aceitas Umidade Estremeceria Até mesmo em um quadro Lindo que revelaremos Sim, meu amor Um quadro Para deixá-lo exposto em nossa sala de estar Mas amor Não com aquelas Cantadas Cantadas mesquinhas de pedreiro Não com aquelas Dos meus poemas Dos meus poemas Não com aquelas Esse teu sorrisos Que é a minha paz Sim, meu amor Sim, meu bem A paz que tanto precisamos no mundo Está contida em teu sorriso Ah, meu bem Pois essa paz que só me faz bem É o teu sorriso Sim, teu sorriso Como uma canção da alma Como um poema que ainda não escrevi nem rabisquei Em teu corpo As palavras codificadas De súbito e magistralmente amor O amor de teus lábios femininos Pintadas de carmesim Que me traz a possível leveza E a possibilidade De apreciá-los com os meus lábios É tudo tão lindo, não é? Minha mulher Uma mulher sorriso Que também me ensina a sorrir Para que assim eu possa extrair Do meu coração as canções Que ainda estão dormindo Sim, perante as minhas emoções Por ti guardadas, meu amor Cada mensagem Todas São totalmente dedicadas a ti Minha doce mulher Por favor Ousas com o coração aberto Não deixe que A vergonha, a timidez Ou a dúvida Tome conta de você Apenas desperte E sorria Sorria Sorria, meu amor Sorria para a vida Sorria para o amor O teu sorriso É tão lindo É infinito E é claro Muito desejado E teu sorriso Tem, tem sim Tem o tamanho Do meu amor Do meu amor por vocês Sorria sempre Meu bem querer Esse sorriso gracioso Gostoso Gostoso Essa sua boca perfeita Encontida Encontida em palavras Que quero tanto ouvi-las Que quero tanto ouvi-las De tua boca Tua boca vermelha Borrada de batom Ah, meu amor Sorria Teu sorriso ganhou O meu coração E por isso Sempre, sempre, sempre Estarei aqui Fazendo os meus sonhos Te buscar Levando as minhas loucas Poesias Minhas declarações de amor Até a eternidade Se preciso for Para que você ouça E permita que eu Um dia Possua Não somente O teu coração Mas o teu sorriso Grandão Gostosão Sim, meu amor Quero viver Todas as emoções Que um casal romântico E apaixonado Merece Quero levar a você Os meus sonhos De amor Quero cantar Quero me exaltar Quero me declarar Com palavras Com gestos Com carinho Com cartas de amor Também Com canções Antigas Ah, meu amor Um dia Ainda farei Uma linda Declaração De amor Para te conquistar E sei que um dia A leveza Do teu sorriso Será meu Meu paraíso Para sempre E sempre Dia após dia Minha mulher Minha doce E linda mulher Música 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 Legenda Adriana Zanotto